So where did you buy this? Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal Muito obrigado Meus santos dois aqui a jogar Vou dizer como é que isto corre desta vez Eu gravei um vídeo mas não Ficou grande coisa Tenho que fazer outro A ver De caminhar Aqui na frente E aí, eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Ei, por que você está? Marri, é isso aí. Marri, marri! Marri, marri! Fim! 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 Eu não quero morrer! Fim! Vamos lá! Mecnave! Fim! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Só estou 21. 21, 22, está claro. 21, 22, está claro. Pode ir para amanhã. Para a última. Para a última. Vamos lá. Está conseguindo isso. Vamos lá. 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 Obrigado ao meu parceiro da clan. Obrigado ao meu parceiro da clan. Psae. Aqui é o primeiro, como é óbvio. Mas, eu fico sempre em quarto. Ah, não há no jogo, ah? Bem, estamos os dois Bem, espero que tenham gostado Bons jogos e bons vídeos e até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí